Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar para vocês a review da minha base favorita de todos os tempos que é a Dior Skin Forever e gente, essa base é incrível e a ideia desses vídeos é fazer uma review por semana e para os vídeos ficarem mais curtos então eu vou começar para não ficar muito longo então, essa base vem em 30ml e a gente pagou, eu e a Thaís, 36 euros e estava na promoção ela tem fator de proteção solar 25 e ela é muito boa a consistência dela é fluida e no começo eu não acreditei que a cobertura dela fosse alta eu olhei assim, tipo, esse treco vai dar uma cobertura alta para a minha pele mas na verdade ela me surpreendeu muito e a cobertura dela é de média a alta você passa e parece que a sua pele suga e parece que tinge, mas não sei se eu posso usar a palavra tingir a sua pele então a duração dela é para mais de 8 horas tranquilamente fica muito bom e eu uso ela do dia a dia, se eu passar de manhã eu vou tirar ela à noite só que tem que levar em consideração que aqui eu estou no clima no inverno então o clima é bem frio, eu não sei como ela vai se comportar no verão do Brasil ou os da minha cidade, que é verão todo dia e essa base, o que eu mais gosto dela é que ela deixa uma cobertura fina então não dá aquele aspecto que você está usando base e ela também não transfere por causa daquele negócio de tingir a pele que eu falei então se você quer uma cobertura tanto para o dia a dia tanto para você sair à noite a cobertura dela é alta só que não dá aquela aparência pesada e que você está usando maquiagem uma aparência bem leve e foi esse um dos motivos que eu elegi ela a minha base favorita de todos os tempos e a minha cor é a 22 que eu esqueci de falar antes então é isso aí meninas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram por favor clique em gostei se já testaram a base, querem testar ou o que acharam se concordam comigo ou não deixem aqui nos comentários um beijo e até o próximo vídeo tchau